Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro lições bíblicas. Estudaremos hoje a última lição do nosso trimestre, lição de número 13, que tem como tema Voltados os olhos para a bendita esperança. O textuário está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, e está escrito assim Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, Mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 e 11. E essa lição, como todas as nossas lições, tem um objetivo geral. E o objetivo geral é esse, voltar os olhos para a bendita esperança ou a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda tem três objetivos específicos. Primeiro, afirmar que breve Jesus virá. Segundo, destacar a necessidade da vigilância. E terceiro, estimular a viver com fidelidade. Graças a Deus, chegamos à última lição deste trimestre. Professor Joás, mais uma vez comigo. Professor, muito bom tê-lo aqui. E chegamos ao final, na décima terceira lição. Que caminhada boa, né? Última lição, quem diria, né? Passou rápido. Muito. E o tema hoje é um tanto complexo, né? Como foi todas as lições do trimestre. Mas vamos lá, vai ser uma benção para nós estudar isso aí. Professor, essa deveria ser a nossa mensagem principal. A obra, né? A obra de Cristo. Isso compreende desde o seu nascimento, da promessa, na verdade, né? A promessa da sua vinda, o seu nascimento, a sua vida e obra. E também o seu retorno para buscar a igreja. Deveria ser a nossa mensagem principal. Sempre falamos isso, tá? O petencostal, né? Que é o crente que está cheio do Espírito Santo, ele tem essa convicção, né? Porque o próprio Espírito convence ele disso, de que Jesus está voltando e que não demora. E isso enche o coração de esperança, né? Muito bom. Então nós já sabemos que vai ser uma lição muito boa, né? Isso. Pelo tema, nós já podemos garantir. Vamos lá, então. Introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Professor, é uma coisa muito interessante sobre a bendita esperança. É claro que nós não temos tempo suficiente para falar de um fator tão importante que a vinda de Jesus, que é o retorno, a volta de Jesus. Mas pelo menos assim, nós podemos falar, vamos falar assim de uma maneira sintética, né? E bem abreviada, que a volta de Jesus será em duas fases distintas. A primeira ele volta para a igreja e sete anos depois ele volta com a igreja. Pelo menos assim. Agora, essa primeira volta, voltar para a igreja, nós não sabemos quando. Por isso a necessidade de vigiar constantemente. Bem assim, né? É isso. E o que a lição vai frisar também é que a gente deve ter preparado, seja qual for a linha escatológica que a igreja segue, ela deve estar preparada para esse momento, para a volta de Cristo. Nós cremos nessa segunda volta de Cristo em duas fases, mas há quem creia diferente. Mas mesmo os que creem diferente, que interpretam Apocalipse 20 de forma não literal, ou até os que interpretam de forma literal, mas acham que vai ser uma volta só, vai se dar numa fase só, que é o pré-tribulacionismo histórico, o pré-milenismo histórico. Mesmo quem acredita sim, deve manter essa esperança viva no seu coração e estar preparado para quando Cristo voltar. Ah, mas se vai ser antes ou depois da tribulação, se vai ser durante a tribulação, ou se não vai ter milênio, coisa nenhuma. Independente da crença escatológica da pessoa, da sua interpretação bíblica com relação a isso, deve estar preparado, porque Cristo vai voltar. E isso está muito claro nas Escrituras. E Ele vai vir buscar um povo que é seu, que é de sua propriedade exclusiva, e Ele vai vir buscar para estar mais perto dEle. Então estejamos preparados para a volta de Cristo, seja qual for a interpretação. Beleza. E a nossa esperança, professor, se baseia na Bíblia. E nós temos aí N textos que nós poderíamos citar, e vamos citar no decorrer da lição, que o próprio Jesus prometeu a sua vinda. Um dos mais, vamos falar assim, dos mais clássicos que nós sempre falamos, é João capítulo 14, versículos de 1 a 6, depois 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 58, 1 Tessalonicense, Paulo fala muito sobre a volta de Jesus, a carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4, fala dos falsos mestres, já conclui falando da volta de Jesus, Apocalipse 3, 11, e mais uma série de textos que nós podemos citar. Isso nós estamos falando só no Novo Testamento, né? Pois é. É muito certo que Jesus volta, né? Esse é o ponto dessa lição. Jesus vai voltar, né? Como nós estamos nos preparando para esse evento? Verdade. A gente deve estar preparado para esse evento. E é um evento glorioso, jamais visto na história, e para uns muita alegria, e para outros uma frustração terrível. Por isso devemos estar preparados. Sim. É um assunto sério, viu? Muito sério. Professor, vamos lá. Capítulo 1, breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E isso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Rapaz, quando a gente olha Mateus 24, desses sinais, princípio de dores ali, descrito pelo próprio Senhor, a gente vê ali a falta de amor, o aumento do número de terremotos, pestes, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Nós vemos ali que todos esses sinais estão em plena evidência no século XXI. No século da Reforma, século XVI, pouco mais de 253 terremotos especificamente. Pouco mais de 200 terremotos. No século XIX, dois séculos atrás, teve mais de 2.500 terremotos. Então, quem olha para isso e não percebe que é um sinal, porque tem cristãos que pensam assim, mas terremoto, isso aí é sinal da vinda de Jesus, sempre teve isso. Pois é, mas sempre teve com essa intensidade, com essa proporção, parece que foi tendo cada vez mais. E hoje, então, números que tinham lá no século XV, a gente tem praticamente num semestre. Então, a coisa está ficando cada vez mais apertada nesse sentido. Se não me engano, professor, eu li isso que entre o ano de 2001 a 2010, uma década, foram mais de 320 mil pessoas mortas por terremoto em todo o mundo. Oi, senhor. Eu vi essa notícia, não me lembro se foi na Veja ou se na Isto É, mas foi em algum site desse aí muito importante, que vinha tratando esse assunto de terremotos. Então, é muito sério isso aí. Nós estamos falando de um dos sinais. Pois é. Agora, se a gente trazer isso para o contexto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, ou a falta de amor, Mateus 24, 12, a multiplicação da ciência, que Daniel já havia falado disso há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, enfim, são vários sinais que provam a eminência da volta do Senhor. Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele fala que a negação de que Cristo vai voltar é um sinal da volta dele também. Olha só, até a negação de que ele vai voltar é um sinal de que ele vai voltar. Então, a Bíblia está, o senhor já citou aí, a Bíblia está repleta dessa afirmação. O próprio Senhor afirmou isso algumas vezes. E quem anda com Cristo há algum tempo já sabe que o que ele fala acontece. Então, a gente sabe que ele vai voltar. A gente não sabe quando, mas sabe que é logo. Está perto, está cada vez mais perto. E podemos confiar. Agora, eu ouvi um determinado pastor falar uma vez, eu achei isso muito interessante, eu acho que vale muito a pena a gente compartilhar. A parte mais difícil da promessa já foi feita, que é a primeira vinda dele no seu ministério terreno. A parte mais difícil da morte dele, da ressurreição, isso já foi cumprida. Agora, a volta dele, para quem fez a promessa e para quem cumpriu a sua promessa, que é o próprio Deus, isso aí é o de menos. A escatologia inaugurada, que é como a teologia chama, muita coisa já aconteceu na própria encarnação de Cristo. E os poucos anos que ele viveu entre nós, ele cumpriu a maioria das profecias. Então, é o que a gente chama de escatologia inaugurada. Essa escatologia futura, que é do que a gente está falando hoje, falta pouquíssima coisa para se cumprir. Muita coisa a gente já vê se cumprindo aí, só olhar em volta. Então, falta pouquíssimo. A gente fala com muita convicção que está muito próximo o dia da volta de Cristo, porque a gente olha para esses sinais, olha para esses textos e olha em volta e percebe que está tudo se cumprindo. O que faltava já está faltando pouco. Professor, na época de Jesus, os discípulos fizeram uma pergunta para ele, falou assim, Senhor, como será o sinal da sua vinda? E Jesus falou assim, olha lá para a figueira, olha que os campos já estão brotando. Nessa interpretação dessa parábola, Jesus está se referindo à própria nação de Israel, a figueira, a nação. Agora, olha que interessante a potência que é Israel, principalmente depois da sua reestruturação como uma nação em 1948. Pensa de lá para cá. Hoje Israel, vamos falar assim, é uma das grandes potências mundiais no armamento, é o maior produtor de fruta cítrica no mundo, no meio do deserto. Israel consegue produzir mais de 3 milhões de litros de água por dia. Estou falando bem mais do que isso. Tirando a água do mar e fazendo essa água se tornar potável. 70% das pesquisas dos Estados Unidos são feitas por judeus. E mais uma série de coisas que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Uma profecia só, né? Uma. Do florescimento. E apesar da OTAN, apesar da própria ONU, apesar de tantas potências querendo destruir Israel, e até com esse discurso, né? De que vão ser felizes quando Israel for varrido do mapa, quando foi exterminado completamente. Mas isso nunca vai acontecer. Nunca. Nunca. Porque tem uma palavra, né? Tem uma profecia, então... E é bom acreditar na Bíblia, né? É. A gente não tem motivos para não acreditar, né? Muito bom. Muito bom. Professor, esse primeiro capítulo aqui nós já poderíamos quase que encerrar, mas nós temos três subtópicos. Primeiro, a vinda de Cristo. Segundo, uma promessa de Jesus. E terceiro, o dia se aproxima. Primeiro, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos Evangelhos e nas Epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Já falamos sobre isso, professor. Como isso vai acontecer, não é que é um fato irrelevante, mas não tira o brilho de que Ele vai voltar. Pois é. O como e o quando é, sim, importante, mas não tanto quanto o fato de que Ele vem. Isso, isso. Esse é o ponto. Quem interpreta Apocalipse 20 de forma literal, que são os pré-milenistas, vão discordar só nessas duas fases. E há quem não acredite que o milênio é uma realidade literal, então interpreta Apocalipse 20, por exemplo, de forma alegórica, e são chamados de amilenistas. E há os pós-milenistas, Ele vai voltar depois do milênio, olha só. Então, independente de todas essas interpretações, um fato é muito claro na Bíblia. Em toda a Escritura, muito claro, Jesus está voltando. Muito bom. E a gente falar isso é extremamente pertinente hoje, quando os sinais estão escancarados aí para quem quiser ver. Verdade, verdade. Professor, talvez nós não tenhamos tempo para falar disso no decorrer da lição. Vamos dar uma pincelada aqui no que nós cremos, do que nós, Assembleia, nos cremos e como será, de acordo com aquilo que nós cremos da volta de Jesus. Primeiro, Jesus arrebata a igreja. Essa igreja arrebatada vai haver um período de sete anos. Os três primeiros anos e meio, o Tribunal de Cristo, e depois as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. Isso. Enquanto isso, um período também de grande tribulação aqui na Terra. Os três primeiros anos, uma falsa paz, os três primeiros anos e meio, falsa paz, e depois uma perseguição que a Bíblia já relata como vai ser, dias de trevas, de acerto de conta, da ira de Deus, lamento para Jacó, uma série de nomes a esse período da grande tribulação. No finalzinho da grande tribulação, Jesus volta com a sua igreja, reina aqui durante mil anos. No final de mil anos, Satanás é solto, no final de mil anos, Satanás é solto, Apocalipse 20, e então parte para a última batalha. Terminada essa batalha, segue-se ao juízo final. Depois do juízo final, novos céus e nova terra. Claro que eu falei de uma forma bem sintetizada, mas é por aí, não é? Tem algumas dezenas de textos, o pastor não tirou isso de trás da orelha, né? Sim. Mas se a gente fosse citar todos os textos nisso que o senhor acabou de dizer aí, a gente precisaria de mais alguns minutos, né? É verdade. Então, mas é isso aí, né? Essa é a nossa esperança, né? A qualquer momento, a trombeta soar, né? A gente não sabe se é um anjo tocando a trombeta, mas a gente sabe que é a trombeta de Deus, aquela que suou lá no monte, e era um som ininterrupto, né? Causava até medo em alguns. Pavor, né? O monte tremia. Essa trombeta de Deus, né? Ela vai suar, né? E a gente vai ouvir a larido, voz de arcanjo, né? E a gente vai subir e encontrar com o senhor nos ares. Olha só. Que dia glorioso. Por isso que é bendita a esperança. É uma esperança que enche o nosso coração de alegria mesmo. A gente dá vontade de sair, né? De sair pulando, sair gritando que Jesus volta logo, né? Quando a gente pensa nessas coisas, né? Talvez a gente devesse pensar mais e falar mais sobre o arrebatamento, né? Já que está tão perto. Professor, tudo nos mostra. Esse momento aí de peste, de terremoto, essa peste que está rondando o mundo agora, com esse maldito vírus aí, são sinais de Deus, são prenúncios da volta de Jesus. Não que a gente está aproveitando esse momento para falar isso, mas também não poderíamos deixar de falar sobre isso. Então são sinais que nós precisamos vigiar o quanto pudermos, né? Isso é muito bom. Ponto 2. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Já citamos esse texto aqui de João 14, versículos 1 a 3. Mas parece que antes do Pentecoste, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos. Senhor, restaurará-se tudo nesse tempo o reino a Israel? Outra coisa também que os discípulos não entendiam, que era um tempo futuro, não era para aquele tempo deles. Mas interessante como que eles viviam naquela época. Eles esperavam Jesus voltar naquela época. Tanto é que Paulo falou, né? Eu gosto dessa expressão de Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 15, versículo 52 a seguir, que nem todos dormiremos, mas nós seremos transformados. Ele estava incluindo essa aí de ser transformado. Ele esperava Jesus na sua época. E até os doutores da lei, quando estiveram com Herodes, eles sabiam que era aquele tempo. E, de fato, era o tempo da sua primeira vinda. Tem algumas nuances, quem lida com escatologia, tem algumas nuances no texto que demonstram algum tipo de lacuna, algum hiato, alguma vírgula colocada ali. E, assim, ele veio pela primeira vez como aquele servo sofredor que Isaías profetiza. E eles estavam esperando aquele rei que está lá em Apocalipse 20. É o que eles estavam esperando. O Messias, aquele judeu que viria como rei, que teria o cetro de Davi, que sentaria no trono de Davi, governaria as nações. Eles estavam esperando naquela época. Mas ele veio primeiro como servo sofredor, garantir salvação aos gentios. E essa segunda vinda, ele promete, o texto aqui de João 14, do verso 1 ao 3, que é citado aí, ele promete que vai voltar e ele diz por quê. Para que vocês estejam onde eu estiver também. Ele falou, eu não chamo vocês mais de servos, escravos, mas de amigos. E amigo quer estar perto do amigo. Tem algo que nos separa dele agora. E ele fez o que fez para que essa separação fosse rompida, para que houvesse uma ligação de novo. E agora que há essa ligação de novo, estamos ligados a ele pelo sangue. E agora ele pode nos trazer para onde ele está. Porque amigos têm que ficar perto um do outro mesmo. Então é por isso que ele vai voltar. Ele mesmo prometeu, ele mesmo falou isso. E o tempo, olhando os textos, a escatologia, fazendo a análise dos textos, a gente percebe que não demora. Os sinais estão muito claros. Bom, professor, e com isso nós falamos o ponto 3 aqui, que o dia se aproxima. A gente sente esse dia raiar. Eu me lembro daquela profecia de Malaquias 4, claro que ele está falando do nascimento de Jesus, mas parece que essa cena se repete desse dia raiar. Mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Nascer aqui é um dia que está raiando. E nós sentimos que esse dia se aproxima muito, muito, muito de nós. Mas muito mesmo. Essa lição é sobre pentecostalismo, o verdadeiro pentecostalismo. O primeiro sinal mais claro da volta de Cristo é o derramamento do Espírito. Não só no Novo Testamento, mas Joel 2, por exemplo. O Espírito é derramado sobre toda a carne, não só sobre os ungindos, não só sobre reis e profetas, mas sobre toda a carne, não só sobre os judeus. Toda a carne. E o segundo aí, a gente já falou dele, Lucas 21, do 29 ao 31, o florescimento, a fundação do Estado de Israel. Então, são os dois sinais mais claros, mais patentes, de que Cristo volta. Além daqueles todos, que a gente já falou aqui também, esses são os mais evidentes aí nos nossos dias. E a nossa vontade é falar maranata, a hora do Senhor Jesus. E devemos fazer essa oração. Ele vem logo. Pessoal, nós vamos dar um pequeno intervalo, voltamos já já com esse assunto maravilhoso, que é a eminente volta do Senhor Jesus. Não sai daí, voltamos já já. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal, e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa. É para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho. Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Apoio de 25 de junho, a sua floresta de uma decisão de corpo. Apoio de 25 de junho, a sua floresta de uma excidade. Apoio de 25 de junho, E a sua floresta de um dos mais expressivos líderes do movimento. Olá queridos, estamos de volta, esse é o seu ADEC TV, estamos falando hoje do quadro de lições bíblicas. Estamos falando hoje da iminente volta do Senhor Jesus, a bendita esperança. Professor, terminamos o bloco anterior falando que o dia se aproxima, que maravilha falar disso, desse dia tão glorioso, que a bendita esperança da igreja, e você falou um negócio muito interessante, nosso coração salta só da gente pensar nisso aí, agora imagina como será estar ao lado de Jesus. Já pensou? No momento que a trombeta soar, que glória que vai ser, né? É uma maravilha, né? Muito bom. Bom professor, mas para que isso aconteça, se nós ainda estivermos vivos, precisamos estar vigilantes. Por que eu falei se nós estivermos vivos? Porque nós precisamos estar vigilantes todo dia. Mas se nós morrermos em vigilância, pronto, nós já consumamos a nossa vida e estamos aguardando a bendita esperança. Mas enquanto estivermos vivos, a necessidade da vigilância é uma coisa, assim, urgente para nós. E nós vamos falar sobre isso. Ainda mais porque os dias são maus, né? Verdade. A iniquidade está por toda parte. Não há juízo justo em lugar nenhum. Os juízes estão corrompidos. Então, a urgência da vigilância é cada vez mais forte. A gente precisa vigiar cada vez mais, né? Verdade. Então, vamos lá. Ponto 1, exortação à vigilância. Ponto 2, os alarmes falsos. E depois nós vamos falar ainda, vivendo com fidelidade, que é o capítulo 3º. Exortação à vigilância, é o ponto 1. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiar, pois, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. E nós vemos aí Paulo falando em 1 Tessalonicenses 5, 2 a 6, e também em 2 Pedro 3, capítulo 3, versículos 8 a 10. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Professor, eu sempre falo isso, que a vigilância é tão necessária quanto a oração. Não adianta eu orar se eu não vigiar. Também não adianta se eu só vigiar e não orar. Uma vez alguém me perguntou o que é mais importante, a oração ou a vigilância. Eu respondi para ele o seguinte, o que é mais importante para um avião? A asa esquerda ou a direita? Pois é. Então, nós precisamos estar sempre nesse intuito de vigilância, porque a gente não sabe quando virá esse dia. A oração nos mantém felizes com Cristo, felizes com Deus, e a vigilância nos mantém alertas contra o mal. Então, as duas coisas são essenciais. E quando a gente vê que o próprio Senhor Jesus, o nosso mestre, ele que é o nosso mestre que tem a primazia no ensino para nós, é lógico que a gente respeita os teólogos, a gente respeita os doutores da igreja e tal, mas a primazia é sempre dele. E se ele, quando falava da sua própria vinda, ele falava com essa ênfase, aqui é dito que ele deu ênfase em pelo menos três capítulos aqui, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, da necessidade de estarmos vigilantes e atentos, dos crentes estarem atentos e vigilantes, é porque, se ele deu essa ênfase, é porque é cada vez mais urgente que a gente esteja atento ao que acontece à nossa volta, para que a gente não tropece em nada. Se o próprio Senhor Jesus ensinou isso, a gente não deve menosprezar esse cuidado. Se ele ensinou isso de forma enfática, como é mencionado aqui, deu ênfase à necessidade da vigilância, é uma necessidade, eu preciso vigiar, então a gente não deve perder isso de vista. Como diz um amigo meu, deve ser importante. Pois é. Se foi ele que falou, deve ser importante. Deve ser importante. Eu só brinquei aqui, mas essa frase é sua. Vamos lá. Ponto 2, os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscam-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram as supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. Olha bem, quando a gente fala disso aqui, professor, esse alarme falso, nós podemos até falar que são falsos cristos, falsos ensinadores, falsos mestres. Quando Jesus deu aquela resposta que só Deus sabia o dia e a hora, Ele é Deus, mas como homem Ele respondeu daquela forma para não gerar nenhuma especulação. Mas é claro, é óbvio, como Deus tem todo o controle, Ele sabe de tudo também. Mas cravar uma data, como muitas pessoas já fizeram, isso aí é complicado. É, porque acaba, se eu sei que é daqui a 10 minutos, eu vou vigiar 10 minutos. Ele falou com essa ênfase que a gente acabou de falar aqui, sobre a necessidade de vigilância, justamente porque não sabemos o momento, a hora, não sabemos o momento exato em que Ele volta. E a Bíblia nos dá uma pista, ou algumas pistas, sobre a sua volta, e é o que a gente chama de sinais, agora ela nos dá outras pistas a respeito do caráter de Deus, porque Ele não definiu, não cravou essa data para nós. Nós somos muito ansiosos, naturalmente ansiosos. Tanto é que o Senhor precisou dar ordem para a gente, não andem ansiosos por coisa alguma. Se existe esse mandamento, é porque Ele sabe que isso é parte da nossa natureza. Mas a gente vê um Deus que faz parte do seu caráter, ser misericordioso e longânimo. Deus é amor, mas Deus é também justiça. Isso é claro para todo cristão. E se Ele é justo, justiça, Ele deve punir o mal. E a gente não vê Ele fazendo isso, não é assim nítido para nós o tempo todo, Ele punindo o mal, justamente porque Ele é longânimo. Então, talvez a gente pense que está demorando muito, mas se a gente levar esse traço do caráter de Deus em consideração, a gente percebe que Ele quer salvar a todos. Então, Ele estende pela sua graça e a sua misericórdia essa esperança a todos. Até que todos ouçam falar do seu amor, até que todos ouçam dizer que Ele vem, Ele vai estendendo essa oportunidade para todos. Então, talvez seja por isso que Ele não voltou ainda. Verdade. E tem o tempo, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Eu já falei isso aqui algumas, várias vezes, que existem duas conotações de tempo que nós conhecemos na Bíblia. E um dos textos mais espetaculares que nós vemos nessa conotação é o Eclesiastes 3. Tempo de nascer e tempo de morrer. São tempos diferentes, né? E ali nós vemos duas palavrinhas lá no hebraico, e você pode falar isso com muita propriedade, o Cairos e o Cronos, agir no tempo de Deus, ou o tempo de Deus e o tempo do homem. Então, é muito importante quando a gente consegue distinguir essas características, mas estar vigilante. O que cabe a nós é estar preparado para aquele glorioso dia. É Ele que controla os tempos e as estações, né? Verdade. E tem um outro detalhe, professor. Nós estamos esperando a volta do Senhor. E se nesse intervalo partimos para a eternidade? Pois é. E aí, se a gente não estiver preparado? É preciso estar vigilante. Constantemente, né? Bom, falando nisso aí, em estar preparado, em ter uma vida preparada, é o nosso capítulo terceiro e último, que é vivendo com fidelidade. Ou seja, eu não posso viver em uma desplicência espiritual. Eu preciso estar atento a essa vivência de fidelidade com Deus. Nós temos aqui quatro subtópicos. Primeiro, definição, o que é viver com fidelidade? A fidelidade de Deus, fidelidade com virtude cristã e, por último, tempos e estações. Definição. Fidelidade é qualificada de ser cheio de fé, características do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunhas da verdade e fidelidade. Isso está em Jeremias 42, 5. Mostrando toda a boa lealdade. Tito 2, 10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Ou seja, uma vez que eu assumo o compromisso de servir a Cristo, eu preciso viver dessa forma. De acordo com a carta de Tito, não é suficiente você dizer que é fiel. É preciso demonstrar. Ótimo. O próprio Senhor Jesus falou várias vezes acerca de testemunho, mas aqui Paulo parece que está apertando um pouco mais. Você diz que é fiel? Demonstre. Mostrando toda a boa lealdade. Quem é fiel, quem diz que é fiel, deve mostrar fé, deve mostrar que é leal, deve mostrar que respeita. E tem aí uma conotação também de constância nos compromissos assumidos. Muito bom. Constância parece que é uma palavra conhecida de todos, mas um pouco rara na sua atividade hoje em dia. A gente não vê muita gente constante hoje em dia. As pessoas começam um projeto e termina assim que... Paralogo. Então a gente não percebe que faz parte da mentalidade geral hoje constância. E a fidelidade exige constância. Eu tenho que ser fiel. Fiel quando? Sempre. O tempo todo. Vamos dar um exemplo de constância? Vou dar alguns exemplos bíblicos, tá? E é bom a gente falar nisso. Isaac, por exemplo, orou 20 anos para Deus abrir a amada da Rebeca. Ela era estéreo. Já pensou que é 20 anos de oração? Pois é. Eu li um livro recente agora, Avivamento no País de Gales. Ivan Roberts orou durante 13 anos para o avivamento no País de Gales. Já pensou que orar por um mesmo objetivo, 13 anos? Estou dando poucos exemplos aqui. Eu desconfio que Noé não levou 100 anos para fazer a arca. É uma desconfiança minha. Digamos que ele levou 12 anos. Ele ficou 80 anos pregando. Vem chuva aí. É constância. Imagina todo dia o cara pregar que vai vir uma chuva, que vai inundar tudo. Se ele fez isso 12 dias, para mim já é uma constância enorme. A gente sabe com certeza que ele fez isso pelo menos uma semana. Sete dias. Isso está escrito. Antes de vir a chuva. Isso está escrito. Por pelo menos sete dias, ele pregou todo dia a mesma mensagem. E mesmo assim, mesmo com essa constância, não alcançou todos. Agora, impressionante. Você falou de Noé. Já imaginou todo mundo vendo aquela arca, vendo o tempo que ele demorou para construir, vendo ele falar de chuva, mas não acreditava. Porque era uma coisa nova. Não tinha chovido até então. Agora, da mesma forma, nós falamos da volta de Jesus. É algo novo. É algo novo. Novo para quem não o conhece. Mas para nós que servimos a Deus, nós temos a bendita esperança. Também não conhecemos e não sabemos como será. Mas temos certeza que será dessa forma a vinda de Jesus. Eu desconfio que a grande maioria das pessoas que estão ouvindo a gente já ouviu falar que Cristo está voltando. Eu tenho essa desconfiança. Mas, desde aquela primeira vez que ouviu isso, que isso ardeu no seu coração, houve uma constância dessa esperança? O seu coração ainda arde quando você ouve falar que Jesus vai voltar? Ou parece mais, ah, Jesus está a voltar. Eu ouço isso desde... Como é que está essa constância aí da esperança da volta de Jesus? É tão glorioso a gente pensar nisso, professor. O professor falou um negócio muito interessante. Será que essa mesma chama arde no nosso coração? E talvez você possa estar pensando assim, ah, eu estou esperando Jesus durante 50 anos que eu vivo na minha vida cristã. Quero te fazer uma pergunta. Quem que se acha que está esperando mais? Nós, seres humanos, ou o próprio Jesus em retornar? Pensa nisso aí. Com certeza o nosso tempo de vida aqui é muito curto. Nós estamos esperando por um momento que se chama vida. Vamos analisar. Em um período de 100, 110 anos, nos tempos antigos, tiveram pessoas que viveram mais. Mas digamos que esperamos aí 100 anos. Agora, e quanto tempo foi feita essa promessa? Há quanto tempo foi feita essa promessa? Então, o tempo que nós esperamos é minúsculo em relação ao tempo de espera do próprio Jesus em voltar para buscar a igreja dele. Então, isso é um alerta para nós também, professor. A gente está falando de fidelidade. Ele é fiel e ele disse que vai voltar. É o nosso próximo tópico aqui, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual se reflete outras perfeições divinas, dentre quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é firmeza. E aqui nós temos sérios textos aqui. 1 Coríntios 1, 9. 2 Tessalonicenses 3, 3. 2 Timóteo 2, 13. Lamentações 3, 23. Salmo 36, 5. Salmo 89, 2. E mais uma série de versículos aqui. Professor, quem prometeu é fiel para cumprir. É o que nós falamos aqui agora há pouco. A parte mais difícil da promessa foi cumprida, que é a vinda de forma terrena, de forma carnal. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Para mim, essa parte foi a mais difícil. A volta dele é só questão de tempo. É impossível que Deus minta e ele diz que Cristo volta. A verdade é base do trono de Deus. Então, a gente tem essa esperança bendita e essa esperança está firmada em algo que não pode voltar atrás, que é a palavra de Deus. Então, quem está ouvindo a gente, se não tem essa esperança, saiba que quem prometeu não mente. Então, você tem uma noção aí de que com certeza vai acontecer, né? Todas as outras profecias a respeito de Jesus se cumpriram. Pois é. Sem exceção nenhuma. E tem uma disciplina muito bacana que nós falamos aqui no nosso curso teológico, que é a Cristologia. Todas, todas, matematicamente falando, era impossível tudo isso se cumprir em uma pessoa só. Mas nós não estamos falando de matemática, de lógica. Nós estamos falando de providência divina. Aí a história muda. E tudo se cumpriu. Sim. Ele disse que é a verdade, né? Por isso que quem anda perto dele há algum tempo tem essa característica de ser fiel, de fidelidade. E isso também precisa ser um padrão de vida que nós temos. E o professor, o nosso ponto 3 aqui é a fidelidade como um padrão, como virtude cristã. Nós precisamos ser fiel. E interessante que isso também é um fruto do Espírito, né? É, Gálatas 5, 22, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então, é fidelidade. É um fruto do Espírito que é produzido na vida de quem anda com Cristo. E precisamos produzir esse fruto. Nós não. A nossa vida precisa ser produzida através do Espírito Santo. Muito bom. Bom, professor, encerrando aqui que o nosso tempo já está quase mandando a gente parar aqui. Tempos e estações. Jesus responde a pergunta dos discípulos ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos no grego, nessa passagem, é cronos. Isso significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso aqui, é kairós, que significa ocasião. E se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Falamos da questão de tempo aqui, né? Nós estamos nesse tempo entre a promessa e a vinda de Cristo. Então, nós temos que dizer que Ele vem. E as estações estão cada vez mais perto nessas estações do tempo final. O arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o reino milenial. Isso tudo são as estações que estão... O tempo delas está cada vez mais próximo também. Verdade. Professor, encerrando aqui mesmo. Nós falamos aqui que nós também cremos, nós ensinamos, aprendemos assim. E a nossa... Vamos falar assim, a nossa linha teológica, que nós defendemos, que nós vivemos períodos, né? Nós chamamos esse período de dispensação. Estamos na dispensação da graça, que é a penúltima dispensação. Essa dispensação começou com a morte de Jesus e vai terminar no arrebatamento da igreja. Assim como tiveram outras cinco dispensações, né? Dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Estamos na graça e depois a dispensação do milênio. Bom, em cada dispensação dessa, há um tempo de julgamento, há um tempo determinado por Deus, que Deus trata com o homem ali. Qual o tempo que Deus está tratando agora em relação à pregação do Evangelho e à volta de Jesus? Responderemos por isso, né? Pois é. Cabe a nós não entender completamente essas estações, porque isso é coisa de Deus, né? É verdade. Mas saber que elas existem, as estações existem e que Deus está no controle disso tudo, né? Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. E cabe a nós estar vigilantes, aguardando essa volta dele, que é dessas estações todas, e a que está mais próxima agora de nós é essa. Então, vigiemos, né? E aguardemos esse dia. Verdade. Professor, nós queremos terminar essa aula dizendo a você que está em casa o seguinte. Um dos últimos versículos de Apocalipse está escrito assim, o Espírito e a noiva dizem vem. É um desejo, precisa ser um desejo nosso. Nós devemos clamar e orar juntamente com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, conclamando a volta eminente do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, até o nosso próximo encontro, com a nossa próxima lição, que será uma lição espetacular. Falaremos sobre os dons espirituais, pelo próximo programa, através do próximo programa, começaremos a falar deste trimestre. Deus te abençoe, oramos para que Deus te abençoe e te dê muita graça e muita força para superarmos os obstáculos da vida. Deus te abençoe e até o próximo programa. Amém. Amém.